Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da EVS Assistência Técnica Goiânia Estamos aqui mais uma vez para trazer aqui para vocês mais um vídeo relacionado a lava-louças Dessa vez agora é uma lava-louça Electrolux Oi Serviço Vamos trazer aqui um problema recorrente que acontece nessa lavadora Electrolux de 8 serviços Mas primeiramente eu peço a todos vocês que inscrevam-se no nosso canal Compartilhem nossos conteúdos, dê aquele like, fortalece nós e incentiva nós a fazer mais conteúdos para vocês E para os técnicos iniciantes, eu peço a todos vocês que assistam esse vídeo até o final Porque essa aula vai ser boa para você que está iniciando aí no ramo de assistência técnica de lava-louças Então inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho para quando a gente postar alguns vídeos aí Vocês todos ser avisados e não perder um só conteúdo aqui no canal Então galera, esse vídeo aqui é relacionado a um defeito recorrente aí na lava-louça Electrolux 8 Serviço Ela começa, galera, dá um vazamentinho ali embaixo, sabe? Ela está lavando e está pingando água ali na parte da frente ali, tá? Ah, eu disse, mas isso daí é fácil, pode ser borracha Sim, pode ser borracha, mas também não pode ser borracha Estou testando uma ali agora que eu já fiz o reparo E vou trazer para vocês o que acontece quando a lava-louça está pingando água ali na parte da frente, tá? Está lavando, está pingando água, está pingando e transborda tudo O que estava acontecendo com essa lava-louça, eu vou trazer para vocês mais uma curiosidade aí sobre lava-louça, tá? Geralmente agora a gente vai trazer muitos conteúdos de lava-louça Porque muitas pessoas estão pedindo vídeo de lava-louça, tá? Porque não tem muito vídeo aqui no YouTube relacionado a lava-louça Então o povo está pedindo e a gente está trazendo nossos conteúdos aí sobre lava-louça e lava-sega, tá? Mas essa semana a gente vai trazer tudo sobre lava-louça, tá? Então essa lava-louça está pingando na frente, galera Pingando na frente e não dá nenhum código de erro A lava-louça não dá nenhum código de erro Mas fica encharcado o chão ali Porque lá no cliente lá ela é embutida na pedra, né? No móvel, né? Desculpa, no móvel E começa a vazar água ali E a água começa, entendeu? E o cliente está meio... Virou um caos lá no cliente A gente foi e retirou essa lava-louça Trouxe ela pra cá E já resolvemos o problema E nós vamos mostrar pra vocês aí agora O que estava acontecendo com essa lava-louça Fica aí no vídeo Não saia do vídeo Assiste o vídeo até o final Então aqui, galerinha Estamos aqui com a lava-louça, tá? Essa é uma lava-louça Eletrolux 8 Serviços 8 Serviços, viu, galera? Galera, aqui é o seguinte, ó Deixa eu dar o play aqui Essa lava-louça Quando ela estava lavando Ela aqui, ó Na parte de baixo dela aqui, ó Ficava vazando água Aqui, ó Derramando água aqui Na parte da frente, tá? Na partezinha da frente aqui Certo? Ó Ficava tudo cheio de água E lá no móvel do cliente, lá Ficava tudo cheio de água aqui, ó E alagava o apartamento E ela continuava lavando, né? Aí depois ela dava o erro de abastecimento, tá? Esse defeito de vazamento Nessa lava-louça aqui, ó Eletrolux 8 Serviços, ó É recorrente, né? Ela sempre acontece Esse vazamento Sempre acontece, tá? É disso, mas o que seria? Vou mostrar pra vocês aqui Vamos abrir aqui, ó Ela tá cheia de água Ó o jeito que tá aqui fumaçando, né? Ela vaza aqui assim, ó Aqui tem a borracha da Córdia, tá? Ó, de vedação Não era essa borracha aqui, ó Não era, galera Não era essa borracha, tá? Borracha tava normal, boa O que aconteceria Tava acontecendo, né? Com essa lava-louça, galera É que Ela tava colocando água Mais do permitido Ou seja O sensor de nível dela A régua de nível Não estava É... Como é que se diz? Reconhecendo o nível de água E a lava-louça Ficava colocando água Colocando água E o mais louco Que tinha É que ela tava lavando as louças E caindo a água Botando a água junto, entendeu? Lavando E repondo a água Porque a água tava pingando aqui, ó A água tava pingando aqui E ela continuava Abastecendo E ao mesmo tempo lavando É loucura Essa máquina tava, né? Ou seja Se ela tava repondo água Não tinha porquê Não era pra ela iniciar a lavagem Sempre que tava repondo água Só que O sensor de nível dela Estava ruim Tava em curto ele Ele tava em curto O que acontece? Ele tava ligando a válvula E ao mesmo tempo Ligando a bomba de circulação Da lava-louça E tava um caos Jogando água pra dentro Circulando e derramando Entendeu? Aí a gente veio Trocou o sensor E resolvemos o problema, tá? Então quando você deparar Com uma lava-louça dessa É pingando aqui na frente Pingando na frente aqui É vazamento Pode ser Pode ser vazamento Na borracha, tá? Pode ser vazamento na borracha Se você chegar e olhar Que essa borracha de vedação aqui Está normal Normal, normal, normal E ela continuar vazando Aí, galera É sensor de nível, tá? Rego de nível Isso aqui, ó Ou seja Essa plaquinha aqui, ó Ela não reconhece O nível de água, tá? Não reconhece O nível de água Aí continua Abastecendo Agitando E vazando lá Fora Por quê? Porque Ela colocou água demais E tá dando um transbordamento Transbordamento E o mais louco, tá vendo? Porque aqui tem um sensor De transbordo, ó Aqui, ó Tem um sensor de transbordo Aqui, ó Aqui, ó Onde tá meu dedo aqui, ó E ele não acionava Não acionava De jeito nenhum Mesmo com bastante água aqui E ele não acionava Por que ele não acionava? Porque, ó A boiazinha aqui, ó Essa boia Estava travada Estava travada O certo era Ela Acionar o sensor de transbordo aqui E Bloquear o sistema, tá? Só que Como essa boiazinha aqui, ó Essa boiazinha aqui, ó Estava travada, ó Fiquei uma boia Essa aqui, ó Essa boia estava travada Ela não subia Para Fechar o contato Do sensor aqui, ó Tá? Por quê? Porque essa boia estava travada E ela continuava jogando água Para dentro Mesmo agitando E essa plaquinha aqui, ó Estava em curto, tá? Estava não Está em curto Daqui eu tirei dela, tá? Eu tirei dela Já coloquei um outro E agora resolveu, ó A lava-louça Está funcionando, ó Está funcionando E não está derramando, tá? O que vem pela primeira A primeira coisa que vem Na cabeça da pessoa Não, é porque está vazando Na borracha de vedação A borracha da porta está ruim E está vazando Ela não está retendo a água Só que quando a gente chega e vê A borracha está normal Aí você tem que partir Para essa parte Sensor de transbordo E essa réguazinha de nível aqui, ó Essa réguazinha de nível Está ruim, né? E também pode ser Que essa boiazinha aqui dentro, ó Esteja ruim Não esteja travada E não está subindo Com o fluxo da água aqui dentro Para acionar o sensor de transbordo aqui, ó Aí vira um caos Como essa plaquinha aqui Estava em curto Ela ligava a válvula E a bomba de circulação Tudo ao mesmo tempo A bomba estava circulando A água dentro E ao mesmo tempo Jogando água para dentro Por quê? Porque estava vazando, né? E o sensor de transbordo Não acionou, tá? O sensor de transbordo Não acionou E ela ficou louca aí, ó Vazando Jogando água para dentro E circulando ao mesmo tempo Né? É isso aí Já está resolvido Esse problema aqui E só correr Para o abraço agora, tá? Ó Lava a louça Uma dica Nunca Você, dona de casa Nunca abra uma lava-louça Em pleno funcionamento Ó Ela está trabalhando aqui, ó Ela está quente Se você abrir ela aqui, ó Você pode queimar o seu rosto Principalmente se ela estiver Na hora da secagem Resistência A água aqui está febendo Aqui dentro, ó Aí você vem, ó Abre O vapor vem no seu rosto E queima Você pode ter Queimadura de terceiro grau, tá? Então espere ela finalizar Para você poder Abrir Tá bom? Vamos juntos, galera Espera Tchau Tchau Tchau